Aquele pterodáctilo quer te oferecer um passeio no céu Um passeio no pterodáctilo, galerinha E quem vai comigo é o Chase Vamos lá, Chase, vamos montar nesse pterodáctilo Uou! Olha que demais, gente O Chase vai voar Dois, um Vai! Daqui de cima dá pra ver toda a terra do dinossauro E claro, dá pra fazer umas manobras também Cuidado aí, Chase Uou! Cada círculo me dá um ponto E assim eu consigo concluir a missão É bem... o Chase é bem corajoso Olha só como ele tá mandando super bem Legal! E concluímos esse passeio Eba! Isso foi divertido Olha só, o Chase vai ser recompensado Mais petiscos Claro, né? Eu acho que quem merece dar esse passeio é a Skye Vamos lá, eu vou selecionar a Skye Porque a Skye adora levantar voo E aí Skye, quer voar junto com os dinossauros? Com certeza, vamos levantar voo Olha só que legal Dois, dois, um Vai! Uhul! Olha que incrível! Vai lá Skye, vai lá Skye, se segura Vamos para a manobra Cada vez que ela passa nesses círculos Ela vai ganhando mais pontos Isso significa mais petiscos Olha como ela manobra bem Olha como ela manobra bem Muito bem Skye Ela vai passando direitinho pelos círculos Ela passa bem no meio A Skye é incrível Conseguiu Conseguiu hein Skye E agora os petiscos da Skye Que ela está esperando também Que demais, né? Se vocês também gostam de aventura Vamos atrás de aventura É isso aí Explorando esse local Vamos ver o que mais a gente consegue fazer aqui Olha só o que que nós liberamos Eu sabia que o Chase ia achar Um lugar bem especial para a gente brincar Vamos lá Chase Nesse mundo dos dinossauros Olha o Chase, gente O Chase montou no T-Rex Corra para o pântano E pegue o máximo de ovos que conseguir Vai lá Chase Vamos correr para o pântano Pegando os ovos Chase Uhul Ah, eu posso destruir esses troncos Olha quantos ovos eu estou pegando Eu quero conseguir 3 estrelas Eu preciso conseguir 3 estrelas Me ajuda Chase Vamos lá Vamos lá Pegar tudo que a gente consegue Tem mais aqui Vem Chase Uhul Olha esse pântano, gente Que eu acho que está com mal cheiro esse lugar Eu acho que está fedendo aqui Eu estou passando mal Uhul Acabamos a missão Eu acho que o Chase É muito corajoso Conseguimos nosso objetivo 3 estrelas para o Chase Será que mais alguém pode montar nesse dinossauro aqui Ou só o Chase? Olha só o Chase Só o Chase que pode entrar aqui É claro Eu não vou brincar só uma vez não Eu vou brincar mais de uma vez Porque eu achei esse pântano muito divertido Olha lá o Chase Como ele é corajoso, né? Pântano e pegue o máximo de ovos que conseguir Vai estourar, vai estourar Olha só a pedra ali que o Chase está Vai rachar E aí Chase? Vamos lá Chase Vamos pegar esses labiradinhas aqui Que o Chase é muito corajoso Ele se arrisca E ele não deixa ninguém para trás Vamos lá Chase Vamos pegar esses daqui Vocês viram isso, gente? Quase que Quase que estourou em cima do Chase Chase Sai daí Chase Corre Chase Olha que perigo Chase está ficando sem saída Aqueles ali Chase Chase não deixa ninguém para trás Quantos ovos ele resgatou? Ótimo trabalho, filhote Você conseguiu duas estrelas Como assim? Duas estrelas? Ah, não Não, 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 não O Chase não O Chase tem que ganhar três estrelas O Chase é o líder nato Vamos lá Chase Corra para o pântano e pegue o máximo de ovos que conseguir Vamos lá Vamos pegar esses ovos Chase A gente tem que conseguir A gente tem que conseguir três estrelas Vamos lá A gente se arriscou muito para conseguir só duas estrelas Vamos conseguir o máximo de ovos possíveis E vamos conseguir as três estrelas Com certeza o Chase vai dar conta dessa missão E aí Chase? Vamos pegar esses grandões aqui, esses amarelos Tem um verde aqui O rosa Vamos lá Olha só Agora sim, hein Chase Agora sim Uhul Nós conseguimos É isso aí, galerinha Olha, o dinossauro ficou preso ali no tronco E aí sim, hein Foi muito divertido brincar com esses dinossauros Até a próxima, Dino Rex Uhul Lá, 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 lá Parecia que eles estavam dançando A dança da comemoração Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Olha só, olha quem tá aqui, o Zuma. Vem pra cá, Zuma. Vem pra cá. Vamos juntar todo mundo aqui, será que eu consigo? A Sky. Mais o Rubble. Olha só, todo mundo junto. Ih, tá faltando mais quem aqui, hein? Dino Rock. Ué, o Rock tá longe. Rock, cadê você? Aqui, ele chegou aqui. Olha só, eu reuni a turma toda. Olha só, eu reuni a turma toda, galerinha. Dos que estão liberados, pelo menos, né? Eu consegui reunir. Que legal. Mas eu vou jogar um pouco com... Ih, não, tá faltando... Ah, tá aqui, tá aqui o Marshall. Dino Marshall. E aí, Marshall, vamos explorar esse lugar? Com certeza. Vamos atrás de aventura. Uhul! Será que o Marshall... Ai, sujei o carro. Olha o carro do Marshall, gente. Nossa, Marshall. Você conseguiu. O que será que ele ganhou? É um super petisco. Super petisco. Gente, será que dá pra andar naquele pterodáctilo com super petisco? Se ele come super petisco, ele pode ir bem. Uhul! Vamos lá. Gente, ó, o carrinho do Marshall tá todo sujo. Marshall, você tá muito, muito sujo, Marshall. Tá derrapando. Não consegue nem subir a rampa. Olha isso. Eita. Olha quanta lama saindo. Quanto piste saindo pra tudo quanto é lugar. E agora? Tem uma rampa ali. Vamos construir aquela rampa ali. Você é a Jantora. Pra gente conseguir passar. É, eu acho que vai ficar difícil passar aqui com todo esse piche, né, Marshall? Toda vez que eu volto aqui, essa ponte tá destruída, gente. Eu não sei. Deve ter alguém. Deve ter alguém aqui. O Marshall vai andar de pterodáctilo com a super velocidade. Do nada, ele entrou lá. Vamos lá. Sem querer, ele acabou entrando lá. Vamos dar uma volta de pterodáctilo. Uhul. Vai, Marshall. Só no meio do círculo, hein, Marshall? E daqui dá pra ver toda a dinocascata. Vai lá, Marshall. Você. Cuidado, hein, Marshall. Marshall, cuidado. Vai bater, Marshall. Ui. Ô, Marshall. Presta atenção, Marshall. Ai, ai. Olha só esse Marshall, gente. Ele é muito atrapalhado. Cuidado, Marshall. Calma. Tá tudo sob controle. Agora sim, hein. No meio. Bem no meio. Isso aí. Uhul. Só falta mais um, hein, Marshall. Conseguimos. Eba. Isso foi divertido. Mais petisco para o Marshall. Bom trabalho. Vamos lá construir aquela ponte. Toda vez que eu chego aqui, essa ponte tá destruída. Deve ter alguém da turma do Au Au aqui aprontando alguma coisa, gente. Será que tem? Mas se tiver, eu vou achar. Com certeza. Cadê a ponte? Perdi onde estava a ponte. Ah, tá pra cá. Ih, larguei a madeira. Volta. Marshall. Marshall é muito atrapalhado. O Marshall é muito atrapalhado. Onde é que ele largou a madeira, gente? Aqui. Muito bem. Traga pra ponte. Vamos lá. Vamos lá. Leva pra ponte. Marshall toda vez. Toda vez ele se atrapalha. Agora sim, hein. Então, você é um construtor nato. Vamos atravessar a ponte. E se você quer ajudar o Marshall a se divertir no mundo da Dino Cascata, se inscreva no canal que te conta com o seu apoio pra diversão continuar. E deixe o seu joinha. Um beijão, pessoal! Tchau! Tchau!